Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 25ª audiência pública presidida pelo vereador Jorge Schneider. Em pauta, o projeto de resolução 21 de 2023, que suprime o artigo 205 da resolução 842 de 2009, que fala sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, que tem por finalidade possibilitar ao servidor público efetivo ou comissionado receber honrarias como forma de reconhecimento à atuação destacada por ações em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade. O vereador Fernando Mendes, autor do projeto, considera o artigo desleal. Eu o trato como artigo desleal pelo seguinte, ele diz o seguinte, não se consideram serviços relevantes prestados a Campinas os atos praticados por dever de ofício por autoridades constituídas. Então, primeiro, fora disso, ele depois tem um outro ponto que ele impõe sobre a questão médica principalmente. Mas você pode dar um título aqui, por exemplo, para um guarda municipal, você pode dar uma honraria para uma pessoa do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Militar, de todas as forças do bombeiro, que são servidores, mas quando vai para o lado médico principalmente, ou se a pessoa tiver um mandato, por exemplo, um deputado federal, ele envia para cá milhões aí para a parte médica, e você é do seu partido, e você quer dar para ele uma medalha de honra, porque ele inclusive é médico, você não pode porque ele tem um mandato. Então, esse artigo sendo suprimido, você permite uma justiça, vamos dizer assim, dentro do quadro de honrarias da cidade. Zé Carlos defende que as honrarias devem ser concedidas em vida. A gente tem que fazer todo tipo de honraria quando a pessoa está em vida, para que ela se sinta valorizada e que ela faz, que estimule outras pessoas a ser tão bom quanto essas pessoas que recebem essa honraria. É o que eu sempre disse, aqui nós já tivemos esse problema na casa, porque alguns vereadores já deram, já tentaram dar uma honraria para uma pessoa. Um deputado federal, por exemplo, que traz tanto recurso para a nossa cidade, e a gente não pode dar honraria porque ele está investido do serviço público. E aí fica complicado para a gente dar. Então, bispo, parabéns pelo projeto, estou de pleno acordo. Para o presidente da comissão, vereador Jorge Schneider, a supressão do artigo seria a correção de uma injustiça. Um médico que faz o bem para Campinas pelo artigo é obrigação dele fazer o bem. E não é bem assim. Nós temos que entender que existem pessoas que fazem muito mais do que aquilo que seria sua obrigação. Então, nós temos que dar esse reconhecimento para que nós possamos ter, que outros se espelhem naquele e possam trazer esse benefício para Campinas. E através dessa supressão, nós conseguiríamos fazer as homenagens, inclusive até de pessoas com mandato. Nós temos deputados que mandam emendas e mais emendas para Campinas, e não podem ser reconhecidos nem homenageados pela Câmara Municipal. Então, nós vamos corrigir isso aí. O parlamentar destaca que as honrarias são importantes. É muito importante, porque nós temos que estimular aquilo que é bom. Vamos ter que sair da crítica, porque tem muita gente que só fica na crítica. Aquilo que é ruim, critica. Vamos fazer o seguinte, vamos construir aquilo que é bom. E você trazendo bons exemplos, a baila, você consegue mostrar aos outros que ainda não o fizeram, para que possa fazer também. Nós temos 513 deputados federais no Brasil, e são sempre 2, 3 que ajudam de fato Campinas. Se nós passamos a reconhecê-los, os outros também poderão vir ajudar.